O esporte está de volta para falar do Londrina Esporte Clube e no treino de ontem as notícias e os bastidores das notícias são do retorno do capitão, da saída de um atacante e da possível saída do treinador. No primeiro treino aberto da semana o clima até parecia normal, pelo menos no aquecimento, para descontrair e até para tentar apagar a última derrota. O Londrina vinha embalado depois de três vitórias consecutivas. A pergunta é, o que aconteceu? Para o capitão Germano a culpa não foi só da defesa. Quando perde a defesa foi a culpada pela derrota e também não é a vitória que só o ataque foi vangloriado pela vitória. Eu acho que é como um todo, nós somos uma equipe e eu acho que em todos os setores nós temos que funcionar bem para que tenha esse equilíbrio de buscar resultado em todos os jogos. Foi a segunda derrota fora de casa no Paranaense. O Londrina soma ainda duas vitórias e um empate, todos em casa. Para o capitão, que viu os dois últimos jogos como espectador, está faltando o equilíbrio. Neste ano tem uma performance muito boa em relação à última temporada nos jogos em casa. Então nós estamos tendo um equilíbrio muito forte com os resultados positivos dentro de casa. É onde nós estamos procurando esse equilíbrio para manter essa mesma regularidade em termos de pontuação fora de casa. A equipe segue com alguns desfalques. O meia Fabinho vem se recuperando de uma lesão no quadril. O lateral direito, Lucas Ramon, acaba de passar por cirurgia. Ele fraturou o pé esquerdo. Para completar a lista, o atacante Safira reclamou de dores no músculo da coxa esquerda e está em avaliação. Mas a boa notícia é que o capitão Germano vem se recuperando bem e já deve entrar em campo no próximo domingo. O adversário será o Cianorte, ex-time do técnico Cláudio Tencate, que estaria sendo sondado pelo Coritiba. Ninguém fala oficialmente sobre o assunto. Assim como a saída do atacante Tiago Cunha, que nem chegou a estrear no leque. O Leão do Vale segue em segundo na tabela. Venceu três partidas em casa e tem nove pontos. Também não conseguiu bons resultados fora de casa, o que não pode ser levado como regra. Por isso, a ordem é não relaxar. Os jogadores querem aproveitar o fator casa e esperam o apoio e a presença da torcida, que ainda não lotou o estádio do café. Nós não podemos relaxar a ponto de achar que de qualquer maneira nós vamos vencer a equipe do Cianorte. O Cianorte está vindo com uma regularidade muito boa na competição. Cabe em nós termos um foco muito grande, cabe em nós termos uma regularidade muito boa nesse jogo, um equilíbrio muito bom do início ao fim do jogo, para que nós estejamos muito mais próximos da vitória. Obrigado. Obrigado.